Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí, espero que tenha curtido o encontro de carros. Então, achou alguma coisa? Vamos ver se os boatos são verdadeiros. Legal. Esse é um Renault Alpine A110. E considerando esses adesivos, era usado para corrida. Talvez a gente veja ele correr de novo assim que der um trato nele, certo? É todo seu, cara. Não é fácil achar uma caixa de câmbio para um Renault 1960. Não me agradeça. Eu vivo para isso. E aí, vamos lá. E aí, espero que tenha curtido o encontro de carros. Então, achou alguma coisa? Vamos ver se os boatos são verdadeiros. Meu Deus, isso foi um achado. Meu tio curtia com um desses quando ele vinha para o Festival Horizon. E aí, vamos lá. Isso está virando o hábito. Você tem um bom instinto. Esse deve ser bom. Imagina o estilo. Esse é um jipe do exército? Nossa, deve estar aqui desde a guerra. Já não é mais usado pelos militares. Não sei se vai ser bom para correr, mas é um belo de um equipamento se estivesse indo off-road. Tão legal poder dirigir um pedaço de história. A gente tem que parar de se encontrar. Isso é doideira. Vamos lá. Ah, o que é isso? Um Ford Capri? Não vemos muitos desses por aqui. Parece que passou por poucas e boas. Aquilo é um giroflap? Aqui está ele. Está lindo mesmo. Espera só para ouvir esse B6. Um som incrível. Então tem esse novato e eu falei para ele. Cara, esse carro é muita areia para o seu caminhãozinho. Mas ele nem deu bola. Já estou acostumado. E aí, o que você tem? Não brinca. Uma Ferrari 288 GTO? Não está nada mal. Ouviu o boato sobre esse aqui? O filho de um cara do petróleo comprou durante as férias. Passou um verão nos anos 80 detonando o carro pela riviera. E depois jogou fora na hora de ir embora. Acho que podemos dizer que ele não vai mais voltar para buscar. Tudo bem. Então o Flayboizinho deixou esse carro apodrecer. Você tem que prometer que vai cuidar bem dele ou eu vou ficar com ele para mim. Cara, que legal que você me chama quando encontra essas coisas. Estou ficando mal acostumada. Está brincando. Isso é um Jaguar XK 120. É um clássico. Ok, parece que ele também foi modificado para a corrida. Só que tem muita ferrugem. Vai dar um trabalho fazer ficar em ordem. Prontinho. Desculpe pela demora. Mas não foi fácil achar um radiador para um carro que saiu de linha nos anos 50. Divirta-se. Sem o que, depois eu te ligo. Sério, não sei como você faz isso. Deve ser algum poder secreto. Aposto que é bom em games. Uau! É uma Ferrari 250 GT? Um dos carros mais desejados do mundo. Sabe a história, né? Nos anos 70, tinha um cantor grego famoso se apresentando em casteleto. Depois do show, o carro não liga. E ele se manda. E aí começa a dar muito trabalho para consertar. E, quem sabe, pode ser esse. Mas está em péssimo estado. Aí está. Minha melhor restauração até agora. E sem nenhuma falsa modéstia. Falaram no rádio sobre carros em celeiro. Acho que estamos na pista certa. Cara, você sabe o que é isso? Um macerati birdcage. Só fabricaram uns 17 desses. Legal. Temos que levar ele de volta para a garagem. É isso aí. Dá uma olhada. Novinho em folha, não é? Tchau. 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 Vamos ver. Uau. Cara, é... É um Lamborghini Miura. Meu Deus, um dos carros mais bonitos já feitos. E foi simplesmente largado aqui, abandonado. De qualquer forma, belo achado. Mal posso esperar para pôr as mãos nele. Você sabia que quando esse foi lançado, era o carro de estrada mais rápido do mundo? E não é lento, mesmo para os padrões de hoje. Quer dar uma volta? Entrando nos dois dígitos. Viajando pela Europa, encontrando carros clássicos em celeiro. Cara, isso é que é vida. Tem que ser assim para sempre. Ah, cara, olha só essas curvas. É um Alfa Giulia. O TZ2, eu acho. A Alfa sabe como fazer um carro bonito, hã? Bom, vai ficar bonito quando terminar de mexer nele. Aqui está ele, todo limpinho. Está aí um carro lindo mesmo. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.